Salve, salve, família Aperte Start! Voltamos com Mario Part 9! Olha aí, vamos fazer um modo que a gente estava prometendo, que a gente já fez, mas agora a gente vai fazer mais bonitinho, que é o modo Campanha, gente! Nossa! Olha aí! Elimine seis estágios, né? Complete seis estágios para recuperar as minis trans roubadas para a bolsa. Apenas um jogador. Ah, vamos com o Mario, né? É, Campanha, né? Vamos com o principal. Mario Part, né? Mario, Mario. Mario Part. Daisy Part, não é? É, Mario Part. Pit Part, gostou? Pit Part é boa, parece Pit Part. É legal, né? Pit Part. Era uma noite bonita. Todas as minis trans estavam brilhando no céu. Olha, todo mundo foi ver. Que lindo, minha gente! Nha! Vai falar, opa! Olha só quem está por trás do furto das estrelas. Estão levando todas as estrelas do céu, gente. O céu vai ficar mais escuro. Eu consegui! Agora vamos usar essas minis estrelas bem. Let's go! Let's go! Beleza, let's go! É, let's go, gente. Vamos lá. Kamek e Shai Gai observando ali. É. O que eles vão aprontar? Quero ver. Opa! Vai começar, vai começar. A gente já fez essa campanha uma vez, mas a gente não estava usando o emulador, os gráficos estavam meio estouradinhos. Vamos começar pela Toad Road. Estrada do Toad. É o primeiro tabuleiro aqui que a gente vai ter que vencer. Olha o Bowser contando vantagem, como sempre. Ah, eu sou muito esperto. Essas minis trans são todas minhas. Papai, nós temos um problema. O quê? Se eles estão indo para a fase das gramas, se nós não nos apressarmos, eles vão levar todas as minis trans de volta. Ah, a fase da grama? Aquela onde brisas calmas sopram pelas montanhas, você quer relaxar no corredor? Essa é Toad Road. Oh, oh, oh. Essa é a estrada do Toad. Eu vou levar... Vou mandar os meus maiores minions para lidar com eles. Pronto, atenção. Olha aí, ó. Lakitu, Wiggler, escutem. Escutem. Vão para a Terra do Mar e mostrem para a equipe do Mar... Terra da Grama e mostrem para a equipe do Mar. O quê? Como é que é? What is what? Pronto, agora a coisa vai começar. Mario, Kamek e Luigi chegaram na Terra da Grama. Esses morros estão cheios de mini estrelas roubadas pelo Bowser. Tente recuperar o máximo que você puder. Para recuperar as mini estrelas, você precisará derrotar os minions do Bowser. Vocês estão prontos? Por que eu estava preocupado? Você sabe o que você está fazendo, Mario. Derrotando o chefe de fase, vai te deixar você seguir em frente para a próxima fase. Tente pegar a maior quantidade de mini estrelas que você puder, por mim. O jogador que ganhar a maior quantidade de mini estrelas será coroado super estrelas. Boa sorte. Kamek vai ser o personagem do Bowser, gente. Se ele vencer, ele vai levar todas as mini estrelas e você terá que jogar a fase novamente. Não deixe isso acontecer. Quer aprender? Não, não. A gente já sabe. A gente já sabe tudo. É, é crack. Ó, primeiro vamos decidir a ordem. Vamos lá, vamos lá. Atenção, atenção. Nossa, olha o Kamek, capelão. Vixe, é claro. É, Mario. A gente está usando os intercalados. É, exato. Vai ser divertido. Vamos embora. Vamos fazer o modo campanha. É, aqui para vocês começando. E esse modo é importante porque ele libera várias coisas no jogo também. Então você tem que fazer o modo campanha. Olha aí, ó. O Kamek provavelmente vai acabar pegando aquelas três minhas estrelinhas porque elas estão muito perto. Vamos ver o que ele vai conseguir. Três. Três. Não, não pegou. Que bom. Mas não está tão perto. Mas Luíde vai pegar. Lá vai Luíde. Tirar um Luíde. Capricha, Luíde. Quatro também não vai pegar. Ah, não. Vai pegar sim. Ah, o carro anda. É verdade. Olha só. O carro vai andando assim. Todo mundo anda ao mesmo tempo. Ele cai no espaço de sorte. Boa, Luíde. Luíde está com sorte. Se o Luíde ganhar também está tudo bem no Reino dos Cogumelos. Lá vai. É, é. Vai, tira o número alto aí, Luíde. Aê, vai pegar três estrelas. Ah, bom. Então, assim sim. Três ministros do Luíde. Total de seis. Beleza. Vai, Mário. Vai que você pode pegar a estrela, hein. Mas tem que caprichar. Olha aí. Precisaria pegar mais de três. Parabéns, Mário. Não pegou nada. E deixou de bandeja para o Kamek. Ué, não tem minigame agora? O Kamek tirou três. Não, esse aqui não é que nem nos outros Mario Parts, que é no minigame depois de cada rodada. Saco. Nossa, faz tempo. Porque eu não lembro disso. Faz tempo, é. Faz tempo. Luíde time. Ó, hora do Luíde. Ih, olha aí. As estrelas roxas tiram. Foda-se. Pior que depois do Luíde sou eu. Quem vai chegar nas minis? Ai, 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 ai. Mário. Quem vai se dar mal? Eu posso pegar, porque eu não tenho nenhuma mesmo, então eu não vou perder nada. É, tudo bem. Dois. Pronto, aí ó. Vem, vem, inimigo. Viu? Ó, eu tinha zero estrelas. Perdi três estrelas, eu continuo com zero. Ha, 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 ha. Lá vai o Kamek. É o Kamek de novo. O Kamek que ele vai querer aprontar. Tirou um. Tirou um, Tutu. Tirou um. Lá vai, lá vai. Nosso cachorro está no colo. É que vocês não estão vendo. Ó. Vamos ver o que ele vai escolher. O que ele vai escolher. Ó, foi uma jogada inteligente. Isso, opa, já vai ter o primeiro jogo. Você quer começar? Vamos ver qual o minigame é. Vamos ver, vamos ver. O Capitão Luíde que vai escolher é o Bombard. Deixa eu ver as instruções desse minigame aqui. A gente estava comentando que esse jogo aqui foi lançado quase ao mesmo tempo que o Wii. Então ele usa muitos contornos de movimentos. Fique no Raft, no caso do barco, o máximo que você puder. Evite as Bob-Ombes ou corra nelas antes que elas explodirem para chutá-las para longe. Ó, você chuta com o 2. Tá, pode ir. Tá, então eu vou começar, vou abrir aqui a série de minigames. Tá. A gente vai ter que tentar deixar o Kamek por último aqui. Todos contra ele. Por último não, né? Tem que vazar primeiro, você quer dizer. Ah, é. Tem que deixar ele em último no jogo. Ai, nossa, olha que idiota. Isso, Mário. Isso. Cai lá, Mário. Nossa, olha. Quantidade de bombas aqui. O Mário já quase explodiu. Essa senhora... É, o Kamek tá fora! O Mário levou. Muito bom. Beleza. Bombard. Pena que o Luigi ficou em último, né? Eu queria ter sacaneado mais o Kamek. Mas não deu. Beleza, vai. Vambora. Ó. Envolou, hein? 5, 6, 7. O Luigi continua em primeiro com uma diferença de uma estrela para o Mário. Não, aliás, para o Kamek e o Mário tá em último. Se eu tirar mais... Eu vou tirar mais de 3. É, vou cuidar para não perder estrela, hein? Olha só. Vou pegar. Ah, bom. Ah, bom. Achei que essas eram as E-Stars. Ah, estrela do Mário. Falei que eu ia pegar. Beleza, 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 beleza. A gente vai pegar um dado aqui, ó. Vou pegar um dado 1, 2, 3. Um dado bom quando você não quiser andar muito. Lá vai. A vez desse chato do Kamek. Tira pouco, tira pouco. O saco. A gente vai pegar. Nossa, pelos 5 estrelas, hein? Tá com muita sorte, tá? Tá um adversário difícil esse Kamek. Nossa, ele ainda deu sorte. Nossa, que bom. Que bom para ele. Que bom para ele, hein? Que ruim para ele. Vai, tira um, tira um. Putz. Quatro. Vai ganhar duas. Nossa, como é que a gente vai sacanear esse Kamek, hein? Nossa, já abriu uma boa vantagem agora o Kamek. Vai, Luiz. Vamos reagir. Vamos lutar. Vamos lutar. O que é isso? O que é isso? Eu sou mais os Irmões Mário. Vamos lá. O Luigi tirou 3. Tirou 3. Vai ganhar alguma coisa? Ganhou experiência. Ganhou espaço de sorte. Não, opa. Ganhou espaço de sorte. Beleza, vai, Luiz. Faz a festa. Ele chegou na Toad House. Hum, olha só. Os itens. É, no verso das cartas que ele rolou. Tá vendo? Ó, Luiz, presta atenção. Presta atenção. Isso. Ó, pegou 3 estrelas. Pegou 3 estrelas. Mais importante. No item. Sem nenhum. Agora é Mário. Beleza. Vai. Você vai tirar um 3, pelo menos. Não é Mário. Tira um 3, pelo menos. Ok, doki. Vai, vai, Mário. Vamos lá, ok, doki. Ó, você poderia tirar um 6. Você pegaria duas rodadas mini estrelas. 3. Vou pegar lá, ó. Tá bom, ó. Já vai cair no minigame. Já vai cair no minigame. Beleza. E eu acho que é um. Deixa eu ver. Um contra dois. É o Mário contra o Rapa. Contra a Rapa. Pô, Luiz, você vai ter que jogar do lado do Kamek. Que sacanagem é essa, rapaz? Você escolhe. Line in the sand, mob's legs, block and roll. Será que eu vou passar para o Daniel? Tá, deixa eu ver como é que era isso aqui. É a nossa cachorra. Vou tentar o Line in the sand. Ah, agora acho que eu lembrei. Ó, o jogador solo deve eliminar. Ah, você tem que fazer um círculo. Quer tentar? Olha, ó. Só deve ir aqui, ó. Segura o A apontando e você desenha um círculo. Você tem que fechar os adversários no seu círculo. Você segura o A como se você estivesse fazendo uma caneta. Você faz um círculo e tenta fechar. É muito bom esse jogo aqui. Muito divertido. É, na verdade, minha cachorra concorda. Vai lá, Lilian. Fecha os dois sem dó. Beleza, 30 segundos para fechar os dois. Fecha os dois no círculo, aí, ó. Tenta fazer menor, aí, ó. Aí, o Luiz está fora. Só falta o Kamek. Vai, Kamek. Você vai ser fechado no círculo. Aê! Boa! Claro que praia bonita. Pois é. É, pois é. E deu um Mário. Beleza, mais quatro estrelinhas. Tenta fazer o controle para o Daniel agora. Beleza, agora estou de posse do controle. Aê, Mário vai passar na frente. Beleza, 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 beleza. Lá vai o Kamek. Ih, ó. Tem cinco estrelas ali no caminho do Kamek. Aê! Tirou um só. Trouxa, trouxa. Ganhar um dado. Ganhar um dado. Um, dois, três. Ótimo, ótimo. Opa, vai ter minigame. Vai ter minigame. Nossa, ainda tinha uma estrela. Oh, mas como o computador sacaninha pra ele mesmo, hein? Eu acho isso um pouquinho suspeito. Lá vai. Luigi vai jogar, vai jogar. Não é Luigi. Luigi, número um. Olha aí, Luigi. Vai girar. E tem shuffle. Estou a dice-pron-rub. Rivais não podem usar dados normais. Olha só, a gente vai ter que usar os nossos dados especiais. Beleza, vou pegar essas estrelas aí, então. Ó, não posso usar dados, então só vou poder usar o dado um, dois e três. Não tem problema, a gente vai pegar essas cinco estrelas aí. Peguei três. Beleza! Tá ótimo. Mario vai abrindo vantagem. Mais passo de sorte. Opa! Vai subir esse pé de feijão. É, vai ter que subir o pé de feijão. Pé de feijão que é um elemento bastante comum nos jogos do Mario. Uau! Precisava tirar um número alto, hein? É, ó, vai, vai. Tira um seis aí, Mario. Sim. Aê! Tirou bem. Olha que beleza. Olha, 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 olha. Fez a festa. Muito bem, muito bem, muito bom. Que maravilha. Assim que eu gosto, assim que eu gosto. Vai, vai embora. Deixa, Kamek, deixa uma parte ruim pra ele. A gente tá chegando no castelo do meio, ó. Ih, ó, vai trocar a ordem, hein? Vai trocar a ordem. Atenção. Embaralhou, embaralhou. Quem que vai agora, hein? Ai, 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 o problema é que tem mini estrela. Ih, é o Luigi. Bom, antes ele do que eu. Vai, Luigi. Passa logo essa porcaria aí, vai. Tira o número alto e... E livra a gente desse suplício. Isso, ó, o Luigi que vai se ferrar. Valeu, Luigi. Perde cinco estrelas. Ih, ó, o Luigi ficou com um pouquinho de estrela agora. Já tá chegando no castelo, hein? Vai embaralhar de novo, vai embaralhar de novo. Luigi. Luigi vai jogar duas vezes em seguida. É, a churrinha sofre, gente. Vocês não fazem ideia. Dois. Boss Battle. Ah, bom trabalho chegando até aqui. Mas vocês não passaram o chefe desse forte. Derrote as Lakitu. Bom, chegamos aqui no chefe do meio. Vamos ver do que que se trata. Lá vamos encarar Lakitu. É. Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver. Eu também. Ó, só que os blocos, quando as Bullet Beals aparecerem, para lançar ataques no Lakitu. Quanto mais Bullet Beals no bloco, maior o ataque. É, você pula com o dois e move com o direcional. Sim, senhor. Esse aqui é um jogo tradicional. Chegou o Lakitu. O Lakitu sabe ser chato. Chegou, chegando. Ela é muito chata. Sempre foi, desde o primeiro Mario. Como atrapalha? Lá vai. Bom, mandou um três. Nossa, é esperto, Mario. Você é bem esperto. Esqueci que tem que desviar dos espinhos. Esqueci. Desviar. Desvi. E ó, foi metade, já foi metade. Tá ficando nervosa, tá ficando nervosa. Segura, segura, Mario. Nossa, agora tem uns gigantes, hein. Ai, droga. Aê, deu o Mario. Nossa. É pra não deixar dúvida, hein. Que diferença, né. Uma diferença assim um tanto quanto gritante. Tá vendo? É por isso que o Mario é o Mario. Só que tu lá aqui, pô. Beleza, manda as estrelas. Nossa, ainda ganhou muita estrela o Kamek, hein. Nossa, ganhou um monte. É, pô. Dois pontos. Caramba. Eu na moleza essas estrelas aí. Quase não jogou. Você conseguiu. Bom trabalho, Mario. Todo mundo conseguiu recuperar as minhas estrelas. Bom, continua aí, ó. Tá cheio. Vou passar o controle pra Aline agora. Tá. Aê, Mario está na frente. Que alegria, que alegria. Tá, vamos lá. Vamos tentar manter assim. Mario está na frente. É a vez do Mario. Vamos ver o que tem no caminho do Mario. Oh, não. A ponte. Vamos tentar chegar um pouco mais perto. Tentar tirar um número alto aí pra você conseguir passar. Ponte, aí. Tirou cinco. Acho que tá, né. Ah, não. A ponte quebrou. Olha aí, ó. Há mini estrelas do outro lado da ponte. Ou seja, e Z Stars embaixo da ponte. Olha aí, ó. Todo mundo vai bater no dado. Se você tem que conseguir pelo menos doze pra passar a ponte. É o Kamek, depois o Luigi, depois o Mario. Tá. Lá vai, lá vai. Vamos ver. Vamos ver. O Kamek tirou, tirou. Dois. Que lixo. Luigi. A gente vai cair, hein. Cinco. Nossa. Ó, aí, ó. Você vai ter um dado de um a dez. Ah, tá. Nossa, bem incrível. Essa não. Tira o nove, minha gente. Puta, tá. Mas não jura, Tati. Que melhor. Adeus. Pum. Putz, foi direto no Mario, hein. Você não conseguiu. Tomei o Kamek. Vamos lá, o meu Kamek. Vai. Torcei pra ele perder a estrela. Isso. Vai, vai. Vai perder a estrela. Vai. Nossa, ele vai perder mesmo. É. Ninguém mandou cair da ponte. Três. Isso. Ele perdeu também. É um luck. Vai, Luigi. Tira o número do alto pra gente sair daí. Vez do Luigi. Quero ver, quero ver. Vai, Luigi. Escapa. Escapa. Aí, cinco. Isso. Tira a gente dessa, Luigi. Me inclua fora dessa. Que choque. O Luigi também vai perder a estrela. Mas, ó. Se você não tirar um, você escapa. Pode tirar dois, três, quatro, cinco, seis. Só não pode tirar um. Capricha. 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 Aê. Escapamos. Aê. Vai ganhar um dado. Vai ganhar um dado especial. Zero e um. É bom, é bom, é bom. Nossa, esse dado. Opa, tem alguma coisa. Aê. Um minigame do Free-for-Hall. Cada um por si e Deus por todos. Primeiro lugar recebe cinco. E aí, qual que você vai... Ó, tem o do tronco. Aquele que você tem que ser a primeira a bater. Isso é legal, hein. Boa. Vai começar, vai começar. É só bater quando for. Deixa eu ver. Você, ó. Quer ver? Controles. É, você bate. E quando aparecer a bomba, você aperta o A. Ah, tá. Aperta e segura, é. Eu faço só o movimento? Só o movimento. E se vier, aí você aperta e segura o A. A bomba, no caso. Tá. Vai lá. Mário, corta a madeira. Corta a madeira. Vai, Mário. Corta a madeira. Vai. Aê. Essa é do Mário. Isso. Estão tontos. Boa. Aê. Tchau pra vocês. Pronto. Beleza. Passando. Gente. É, minha cachorra, ela sofre muito. Luninha. É, muita sofrência pra uma cadelinha só, gente. Vocês não morrem de dó? Beleza, beleza. Ih, agora viz o Kamek. Tá cheio de estrela ali. Vamos torcer pra ele pegar um dado lento. Aliás, um dado pequeno. Um. Isso. Isso, Kamek. É isso mesmo. É isso mesmo. Lá vai, lá vai o Luigi. Aê, o Luigi pegou um também. Aê. Aê, por mim. Ih, pegou. Ainda caiu um espaço de sorte, hein. Casa do Toddinho. O que vai ter aí na casa do Toddinho? Todd House. Olha aí. Chance pro Luigi pegar três estrelinhas, hein. Que que o Toddinho vai pegar? Toddinho não, Luigi. Olha, pegou os dois melhores. Nossa, pegou mesmo. Jogada espetacular. Espetacular. Agora precisaria tirar pelo menos dois aqui. Se eu tirar pelo menos dois, eu consigo pegar cinco estrelas. Vai, Mário, capricha, hein. Capricha, Mário. Capricha, Mário. Capricha. Aê, certinho. Beleza. E um dado. Opa, mais um dado. Um, dois e três. É o Kamek. É o Kamek, hein, gente. Como é que tirou? Seis. Nossa, vai andar muito, hein. Olha o tamanho. Eu aposto que esse canhão vai te levar pra aquela ilha. Olha aí, evento do capitão. Ih, ó. A gente vai ali pra ilha. Tentar pegar. Olha, tem acho que dez estrelas no meio. É, isso aqui. Ele que vai decidir a ordem, você lembra? É. Ele vai tentar, claro. Ó, ele vai me colocar pra jogar primeiro. Claro. Lógico, vai ficar super longa. É. Isso, ó. Essa jogada pra mim foi boa. É bom que eu não andei. Ele vai querer jogar agora. É, o que tem ali. É, seis. Seis, ó. Jogou bem. É, ele tem muita chance porque... Ó, vai ter que jogar de novo. Dash. É, ó lá. Isso aqui é onde ele tem mais chance de ganhar. Porque ele é que decide a ordem. Agora é o Luigi que vai ter que jogar. Cinco. Cinco, nossa. Mal pra gente. Porque agora ele vai ser o próximo a jogar. Não, depois é você, não é? Não, ó. Ó, vocês não chegaram no final. Ah, ufa. Ah, não deu. Não deu, ainda bem. Porque senão ele seria o próximo. Opa, peraí. Ai. Esse lugar vai derrubar o... Enroscou no fio, gente. Que coisa. Com a softbox. É, era isso que eu não queria fazer. Quase lá. Tá quase acabando. A sua aventura está quase acabando. Vamos olhar. As estatísticas. Ó, estatísticas. O Mario está em primeiro 47. O Kamek vem logo atrás. Quer dizer, muito atrás. Com 24. Que bom. E o Luigi, coitado, dá do lento. Atenção. Uou, ho, 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 ho. Capitão Luigi, eu tenho um presente pra você também. Você quer um montão de presentes? Luigi, seu idiota. A gente está ganhando, caramba. Nossa, o Luigi encheu de... Mas é muito tonto esse meu irmão. Mas que irmão tonto. Luna ficou brava. É, tem que ficar brava mesmo, pô. Estragou tudo. Luna ficou... Ó, vai ter mini-game de batalha agora, hein. Vai ter mini-game de batalha. E é todo mundo, ó. Todo mundo vai dar 3 mini-estrelas. Estou com coceiro aqui porque a minha cachorra está soltando pelo, ó. Luigi que vai escolher. Peach or Pedder. Deixa eu ver. Tem que equilibrar. É, você tem que equilibrar. É, você não pode, é. Acho que ela tem que passar num espaço colorido. Exato, onde estiver brilhando, ó. É, que é inclinar o controle e tentar não deixar a bola cair. Tudo no movimento, tudo no movimento. Droga. Nossa, o Luigi está bem nessa porcaria aqui. Olha ele. Putz. Nossa, que droga. Nossa, o Mario. Mario. Nossa, o Mario é torto, hein. Nossa, por que eu deixei com ele? É, parabéns, Mario. Você deu um monte de estreno pro Kamek. Parabéns, Mario. Droga. Nossa, meu irmão estava me sacaneando, pô. Que gracinha. Que gracinha. Que fofo. Então, seu controle. Lilian vai assumir a pilotagem agora. Essa jogada não foi boa. O Kamek se aproximou perigosamente. Cuidado que está cheio de estrela roxa, hein. Cuidado que está cheio de estrela roxa. E agora? Não, é você. Vai. Cinco. Cinco. Olha aí, ó. Joga o Kamek pra esquerda. Põe pra esquerda. Isso, aí. O próximo vai ser o Kamek. Eu não vou cair lá, não? Não, não. Olha aí. Toma aí. Ah, não. Vai embaralhar. Você pode usar o 0 e 1. Usa o dado 0 e 1. Valeu, Daniel. Não, calma. Você vai usar o 0 e 1. Isso, vai tirar 0. Vai tirar 0, gente. Vai tirar 0. Vai tirar 0. Vai tirar 0. Vai tirar 0. 0! Ha, ha, ha. Faz a caca. Depois ele usa o Kamek. Isso, Kamek. Agora ele vai falar que foi calculado. Claro, eu sabia. Eu sabia. Eu sabia. Eu sabia sim. Evento. Evento. Olha lá. Perpurou tudo. Não adiantou nada. Parabéns, Mario. Droga. É o Luigi time. O que? O que é o Luigi? O Luigi tá... Escolheu cair naquele monte de estrelas. Oh, yeah. É. O que você fez? Eu não tô sabendo de nada aí. Você vai andar no círculo aí, ó. Ó, você pode ter... Tenta pegar... Você pegar 6... Eu acho que é assim. Olha, eu vou pegar 6, gente. Pronto. Tá eu! Tá vendo? 6. Obrigado, Líria. Tá vendo? Eu dou o conselho certo. A Líria segue. Aí não tem eu. 7. 7. 7. 7. Evento de novo. Pronto. Pronto, voltou, voltou. Ó, o Luigi tem chance aí de pegar várias, ó. Ó, vamos lá dar do lento. O Luigi não é tonto nem nada. Não, né? Eu acho que ele é tonto. É, às vezes ele tem sido nesse jogo, né? Por que ele quer cair no Bowser's Pass? Se ele tiver dado lento, por que ele não tirou 5? Ai, ai, ai. Que droga que esse cara vai fazer. Nossa, o Luigi tá jogando contra o próprio patrimônio aqui. Todo mundo cheque seus relógios. É, é a hora do Bowser. Olha aí, ó. Ei, Capitão. É a roda do Bowser. É melhor que você espere que caia alguma coisa. Ele vai girar a roda. Nossa. Ai, Luigi, seu trouxa! Perdeu a metade das mini-estrelas. Perdeu a metade das suas mini-estrelas. É um imbecil. Ele ia pegar as estrelas e escapar do espaço do Bowser. Não, Luigi, tá vendo? Não sabe jogar. Você está em última? Eu vou dobrar suas mini-estrelas. Não diga que eu nunca fiz nada pra você. Caramba! Nossa, agora acho que ele passou, gente. Vixe, olha só. Nossa, essa valeu a pena, hein? Até eu sou bonzinho de vez em quando. Você era muito esperto, Luigi. A gente estava descendo o pau nele. Caramba! Olha, o Luigi deixou o Kamek pra trás. Parabéns, Luigi. Que jogada inteligente. Mário. Vai, Mário. Você está quase lá, hein? Está quase lá. Está quase lá. Tá quase lá, hein? Bom, se eu tirar três, eu corro o risco de cair lá. E agora? Três e quatro. Qual que eu uso? Ah, tanto faz. Vou usar um, dois, três, não. Não, um, dois, três você corre o risco do mesmo jeito. Eu uso o dado normal mesmo. A chance são as mesmas. Mas vai tirar um seis. Não, tirou um. Tá bom. Ufa. Olha aí que beleza. Sem se arriscar. Vai, o Kamek. O Kamek vai perder metade das minhas estrelas, hein? Dois. Vai, caiu no Bowser. Caiu no Bowser. Caiu no Bowser. Caiu no Bowser, está vendo? Chegou a hora. Chegou a hora. Bowser, não. Dê dez minhas estrelas para o mais. Ele é o último. Então ele vai ganhar as minhas estrelas. Quer ver? É, o Kamek se deu bem. O quê? Você está em último lugar? Isso é triste. Aqui, eu te dou dez minhas estrelas. Nossa, chegou todo mundo grudado lá. Boa sorte. Vamos apimentar as coisas. Eu falo até eu sou bonzinho de vez em quando. Me escreva um bilhete de agradecimento. Bom, o próximo é o Luigi. O Luigi vai pegar dez, ó. O Luigi vai ficar em primeiro. Vai. É um irmão esperto, gente. Cinco. Vocês duvidando da inteligência do Luigi, hein? Não falo mais nada. É, nunca critiquei. Burra, sou eu. Vocês duvidando da inteligência do Luigi. É o chefe. Agora é o Wiggler, né? É. Você é o Wiggler. Vamos ver. Olha aí. Batalha do chefe. Olha aí. Eu não vou deixar um bando de idiotas como vocês pegarem minhas preciosas minhas estrelas. Meu Minion Furioso Wiggler vai derrotar todos vocês. Segura, segura que vem o Wiggler. Kamek, Mario e Luigi versus... Contra o Wiggler. Você vai ter que dar bundadas nos segmentos do corpo do Wiggler para causar dano. Os segmentos com o roxo valem um ponto. Os segmentos com o ginho vermelho valem três pontos. Acho que eu vou. Você quer? Pode ir. Deixa eu ver os controles aqui. É, é isso mesmo. Vamos lá, vamos lá. Não pode dar sopa pro azar. Não pode dar mole a Kojak. O cachorrinho está muito nervosa. Afinal de contas, é o último jogo. É o que vai definir se a gente vai conseguir passar de fase. Se não, todo esforço vai por água abaixo. Lá vai, lá vai. Olha o Wiggler chegando aí. Ele está vindo, ele ainda está calmo. Aproveita que ele ainda está calmo. Tem um espaço vermelho que vai demais? Ficou nervoso. Olha aí, ó. Tiraram o Wiggler do sério. Cuidado, minha gente. Cuidado. Lá vai o Wiggler. Tiraram ele do sério. Igual o Daniel faz comigo todo dia. Exato. Agora o Wiggler está vendo, está sentindo na pele o sofrimento. Cuidado, cuidado. O bicho está nervoso. O bicho está furioso. É pior que xingar a mãe. Acerta a conta desse bicho ainda. Aê, Mário. Último ataque. Agora ele me dá o controle para quê? Você acabou. Para você fazer assim. Sou tonto. Você já sabe o que eu sou tonto. Ora. Precisa fazer. Ora. Que maravilha. Maravilhoso. Maravilhoso. E o Luiz teve um bônus de cartão. É, vamos lá. Aos resultados finais. É claro que está gravando. Maravilhoso. Vocês recuperaram as estrelas. Muito obrigado. É, sai para lá, Kamek. A gente não está feliz com você, não. Ó. Atenção para os resultados. O jogador colecionou a maior quantidade de mini estrelas. Pode se tornar a super estrela de hoje. Última chance. Hora das estrelas de bônus. Estrela dos blocos. Quem usou a maior quantidade de blocos especiais e foi o... Mário e Luiz. Isso. Nada para o Kamek. Para o Kamek, nada. Nada. E, ó. Quem andou mais? Quem rolou a maior quantidade? Quem andou mais? Quem tirou os dados maiores? Luiz. Parabéns para o Luiz. Muito bem. Minus Star. Acho que é quem perdeu mais estrelas no jogo. Acho que foi o Kamek. Acho que foi o Kamek. Acho que foi o Kamek, hein? Kamek. É, é o Kamek. Realmente não... Ele perdeu 10 aquela vez. A gente quase fez lambança. Atenção para o super resultado da super estrela. Olha aí. Todo mundo sonhando em ser a super estrela. Tchau para o Kamek. Tchau, Luiz. Vaza, Luiz. Nossa! Luiz. Por essa eu não esperava. Eu achei que eu tinha ganho. Eu também. 79 mil estrelas. E o Luigi é a super estrela. Mas tudo bem, né? Pelo menos a gente eliminou o Kamek. Não, tá ótimo. Olha, ganhou bem. 79 por 8 estrelas. Por 8 estrelas. Olha só. Virada do Luigi. Olha. Foi o Bowser que fez essa virada. Por uns monos, né? É. Ela dobrou as estrelas do Luigi. É. Perfeito, perfeito. Beleza. Muito bom. Vamos ver quantas minis estrelas o Mario colecionou. 71. Olha, já fica no recorde aí da campanha. A gente vai para a próxima fase. Ele vai salvar. Quer dizer, eu acho que ele vai salvar. Olha aí, ó. E a próxima fase, gente, que vocês vão ver aqui no modo campanha é a fábrica. É a Bobon Factory. Isso aqui, não é? É. Bobon Factory. Ah, eu lembro. Tá vendo? Ainda lembro alguma coisa. E aí, galera? O que vocês estão achando do modo campanha? Estão gostando? A gente espera que sim. Se vocês estiverem gostando, não esqueçam de deixar uma super curtidinha. Comente. Inscreva-se no canal caso você ainda não seja inscrito. Compartilhe o vídeo. Adiciona os favoritos. Deixando aquele abração para vocês. E até o próximo vídeo de Mario Part 9. É isso aí, gente. Tchau, tchau. Tchau.